Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são usados da semana. Todos os destaques da semana, os perfuminhos que eu consegui usar, eu trouxe aqui pra vocês, tá? Vocês vão ouvir barulhinhos de ventilador, porque aqui tá muito quente, gente. Então hoje realmente não tinha como eu fazer um vídeo sem ventilador, porque eu tô gravando pela tarde e tá bastante calor aqui. Então vamos lá aos usadinhos da semana. Vou começar com o hidratante, gente, porque eu trouxe só dois hidratantes que realmente eu estava usando bastante esse ano, tá? Esse ano é ótimo, essa semana. Eu sequei alguns, inclusive sequei o do Love Lily. E aí eu tô tentando secar alguns hidratantes acetinados que eu já tenho aqui há muito tempo. E essas semanas, né, até que eu não tenho mostrado os meus hidratantes, eu tenho usado o Elize tradicional de O Boticário, que tá prestes a secar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um hidratante bem denso, então ele é mais difícil de secar, também bem perfumado. Mas eu não tô nem aí, gente. Eu tô usando ele e colocando vários perfumes aí por cima e depois eu digo pra vocês se tá interferindo ou não. E usei também essa semana o Rosas e Algodão da linha Cuide-se Bem, que não é o cheirinho que eu mais amo na vida, mas o hidratante eu consigo usar muito melhor do que o Splash, tá? Pra mim tem um cheirinho de limpeza, de sabão em pó, de produto de limpeza. Na verdade, não é nem sabão em pó, é de produto de limpeza. Mas esse cheirinho não dura tanto e tal. Até que dura, mas eu passo menos, borrifo os perfumes por cima e eu tô conseguindo secar. Eu acho que deve estar mais ou menos aqui assim. Eu levei na viagem, tô continuando a usar pra ver se eu realmente seco. Porque ele, gente, já está vencido. Ele venceu em novembro do ano passado. Mesma consistência, mesmo cheiro. Não teve alteração nenhuma, por isso que eu continuo utilizando, tá? O Elize, eu acredito que também já esteja vencido, já, gente. Sabe quando ele venceu? Dia 12 de 2020. E ele está a mesma consistência, o mesmo cheirinho, tudo perfeito. Por isso que eu continuo utilizando. Então, os destaques de hidratante dessa semana foram esses dois. Eu usei outros, mas o destaque foi esses dois aqui, tá? E agora vamos para os Splash, né, gente? Porque aqui, como eu falei, tá muito quente. Então, eu tô usando bastante Body Splash. Principalmente, porque eu tô aproveitando também, porque ficam muito tempo parados. E como eu tô em casa, eu tô de férias, né? A maioria de vocês sabem. Então, as minhas saídas são rápidas. E aqui tá muito calor. Então, eu tô optando por utilizar bastante Body Splash. Utilizei o meu capim, limão e hortelã, que vocês sabem. Tá sempre aparecendo por aqui. Porque ele é fresco, tem cheiro de chá. Eu acho ele calmante. Usei pra dormir, mas gosto de usar também pra ir pra academia, tá? Usei também o meu ameixa e flor de baunilha, que é docinho. Ele vai na vibe do Good Girl, não sendo igual, tá? É um dos únicos Splash da linha todo dia que tem um bom desempenho na minha pele. Porque, geralmente, eles não fixam muito e não projetam muito na minha pele. Usei também o meu instante Amora Silvestre de Eudora, que tem um cheirinho também adocicado, frutado, bem fresco e também azedinho. Ele é muito mais azedinho do que adocicado, tá, gente? É mais, assim... Ele é bem gostoso, inclusive. Tava bem esquecidinho aqui. Então, eu resolvi pegar pra utilizar nessa semana. Usei também, gente, o meu Flor de Maçã da linha Todo Dia, também de Natura. Ele é bem fresquinho. Ele é um floral fresco, com toque cítrico, frutado, levemente adocicado. Não fixa muito, não projeta muito, mas pra usar. Pra ir pra academia, pra dormir, pra ficar em casa, gente. Eu acho ele perfeito. Usei o meu Dream Viagem Encantada, que quem me acompanha sabe aqui, que é o meu Body Splash da vida. Não, gente, eu não fiz backup. Mas, qualquer hora, eu vou ver se eu encontro mais um aí. Eu já sequei uns dois frascos desse aqui e esse aqui tá aqui, ó. E é um cheiro que eu amo. Eu acho cheiro de alegria, cheiro de dias alegres, cheiro de vida, cheiro de felicidade, sabe? Eu gosto muito, me remete muito a isso. O Dream Viagem Encantada. Pena que dizem, ou já foi descontinuado. Usei o meu Jasmine Sambac, da linha Nativa Spa, também de Boticário. Tem desempenho de perfume, um floral muito, muito adocicado. Não sei aqui se ele só tem o Jasmine ou se ele também tem a tuberosa. Muita gente acha que tem. E ele traz aquela vibe achicletada. Se passar muito, até pode dar uma enjoada, sabe, gente? Porque ele é bem doce. Usei o meu Lily Splash, que é um cheiro assabonetado, cremoso, fresco. Como se a pessoa tivesse acabado de sair do banho. Você tá vendo o barulhinho de Maria que tá brincando ali fora, gente. E, então, é um Splash que eu gosto também de utilizar bastante em dias quentes pra ir pra academia, pra dormir, pra ficar em casa, porque ele me traz essa vibe confortável, conchegante, de gente limpa, de gente cheirosa, bem cuidada. O Splash do Lily. E ele tem um bom desempenho na minha pele, tá? Outro perfume também, que... Outro barulhinho Splash também que eu utilizei foi o Cuide-se Bem Boa Noite. Que eu gosto de usar nas roupas de cama e banho, muito mais do que na pele, eu já falei pra vocês. Deixa um cheirinho muito gostoso no quarto, deixa um cheirinho ali confortável. Eu dou umas borrifadas de manhã à noite e ainda sinto aquele cheirinho bem leve, confortável, que traz um ar aconchegante. Então, de Body Splash foram esses que eu utilizei essa semana. Agora vamos para os perfumes, gente. De perfume eu também usei bastante coisa fresquinha por aqui, confortável, porque tá bem quente. Então a gente procura esse tipo de fragrância, né, que traz um conforto, deixa um cheiroso, mas que não incomode, que não fique muito invasivo, né. Eu utilizei o meu Jardin de Roses de Mahogany, que é um floral rosado, almiscarado, bem fresco, bem confortável. Pode borrifar bastante desse perfume, que ele não vai incomodar. Aquele tipo de perfume que dá pra você ir trabalhar em dias quentes, né, que às vezes a gente procura algo mais fresquinho, mais gostoso, mais confortável. Pra você que trabalha em ambientes que não é climatizado, que você precisa de algo que te deixe cheiroso, mas ao mesmo tempo traga um conforto, o Jardin de Roses de Mahogany é perfeito. Eu sinto aqui uma rosa, almiscarada, fresco, avaliada, bem gostosa de se sentir, tá. Principalmente pra quem gosta dessa nota de rosa, o Jardin de Roses é uma excelente opção. Usei também o meu Gil Antonelli, da Jiquiti. Vocês sabem que não é o grande amor da minha vida, tá, porque eu não sinto muito essa fragrância, eu sinto como se ele realmente fosse o fundo do perfume, já morrendo na minha pele. Ele tem um amadeirado cremoso, fresco, ele é bem almiscarado. Eu sei que muita gente tem outras experiências com ele, mas na minha pele ele fica bem leve, bem suave, eu quase não sinto esse perfume, tá. Outro perfume que eu também utilizei essa semana foi o Jardim Fascinante de Aflorar, que eu acredito ser descontinuado. Tem essa florzinha aqui que muita gente acha feinha, eu acho bonitinho, tá, gente. E ele é fresco, ele é leve, ele tem um fundo almiscarado, um cheiro de gente limpa, de gente cheirosa, bem cuidada, que saiu do banho, continua aquele processo ali cheiroso do banho. Mas eu não sinto ele assabonetado, eu sinto ele fresco mesmo, bem gostoso de usar pra dias quentes. Não fixa muito, não projeta muito, mas é uma excelente fragrância. Utilizei também o meu Águas Lírio de Natura, que eu sempre tô trazendo aí em seleções de vídeo, mas fazia tempo que eu tinha utilizado. Eu sinto ele também um floral levemente verde, fresco, bem confortável. Apesar de ser uma água, ele tem um toque elegante também, aquele perfume que dá pra ser assinatura, que dá pra você usar no dia a dia, que dá pra usar pra trabalhar. Ele é bem dinâmico, ele é bem versátil, realmente, uma fragrância bem fácil de usar e de agradar. Claro que toda fragrância que eu falo isso é em relação à minha experiência particular, tá, gente? Posso dizer que com você aconteça totalmente diferente, mas eu acho o Águas Lírio muito agradável, muito fácil de usar e muito fácil até pra presentear essa fragrância, tá? Usei também, que fazia muito tempo que eu tinha utilizado, o meu Kayak tradicional feminino de natura, tá? Que é um perfume, gente, que eu sinto bem assabonetado. Continuando. Eu sinto bem assabonetado, mas ele é um frutado bem azedo. Se eu não me engano, ele tem nota de tamarinho, que é uma fruta bem azeda, bem azeda mesmo, que chega a doer o cantinho da boca quando a gente experimenta, porque ele é bem azedinho. Eu gosto muito do Kayak, já teve um tempo que meu sonho de consumo era ter um Kayak, um colega minha utilizava, e pra utilizar eu ia pra casa dela e usava, era na época que eu usava a Peri Blue. Todo mundo lá de casa usava, e eu tinha vontade de ter um Kayak e eu achava esse cheiro divino. Continuo achando um fresco que projeta e fixa muito, mas com certeza ele foi reformulado. É um perfume que traz esse fresco, mas você precisa tomar cuidado, porque se passar muito ele pode incomodar sim, mas pra mim ele tem esse toque assabonetado, como se fosse um cheiro sabonete mais azedo, mas com um toque cremoso, bem fresco, bem gostoso, tá? Essa linha Kayak não é tão fácil de agradar, né, porque algumas pessoas sentem muito fielmente essas notas aquosas que a linha praticamente toda tem. Então não é uma fragrância também pra você comprar no Blight, tá? Usei também essa semana, inclusive tô usando hoje, estou gravando na sexta-feira, estou usando o Humor Online de Natura, que é uma fragrância, gente, que pra mim não é tão fresca e tão frutada fresca como a maioria das pessoas sentiram, tá? Esse perfume ficou denso, pesado, uma coisa mais abafada, algo mais cremoso, vamos dizer assim. Então ele não me traz o frescor que eu esperava dessa fragrância, mas eu tô tentando utilizá-lo. Usei em dias mais ou menos, achei até que ele ficou melhorzinho, mas hoje me deu vontade de utilizar, e quando eu tenho vontade de utilizar a fragrância eu utilizo pra ver até se eu tenho experiência diferenciada com ela. Mas é um perfume que eu acho, assim, que ele diversifica na maneira de evoluir em questão de pele pra pele. Na minha pele ele não ficou tão fresco, ele não ficou tão frutado, eu sinto bastante essa parte amadeirada. Eu sinto frutas aqui sim, mas como se essas frutas estivessem mais densas, mais abafadas, como diz a minha amiga Raquel, tá? Essa semana também eu utilizei o Glamour Love Me, inclusive, gente, eu sinto muita pitanga aqui. Eu queria que essa pitanga estivesse em menos dose e estivesse mais fresca. É o Glamour Love Me, que é um floral bem, bem suave. Ele é gostoso, eu sinto um tantinho charupado, eu sinto um pouquinho de cheiro plastificado também, como fosse um cheirinho de boneca nova, daquele cheirinho que vem nas roupinhas da boneca nova. Ele é bem gostoso, mas ele é leve, é um perfume mais nude, aquele perfume que fica mais rente à pele. Quem vai sentir mesmo o seu cheiro é quem chegar mais próximo a você. Mas não se enganem que é uma fragrância que algumas pessoas sentem muito bem. Eu já fui questionada que perfume eu estava utilizando com Glamour Love Me, mas no geral ele é um perfume que não rende tantos elogios, não é um perfume pra chamar atenção, dá pra ser assinatura. É uma fragrância que tem um leve atalcadinho, eu acho ele bem gostoso, mas não é aquele tipo de fragrância que eu sempre estou escolhendo pra utilizar, já que ele fica mais rente à minha pele. Essa semana também eu experimentei esse aqui, o Niescences, o número 7580, tá? Que acho que é da Brand Collection, que eu recebi aqui numa troquinha que eu fiz com uma Lê. E, gente, eu amei. Amei mesmo esse cheiro. Eu achei ele com cheiro de mulher poderosa, de mulher bem resolvida, de mulher... Sabe aquela mulher claçuda? Achei bem esse cheiro. Mas não fixa muito, não projeta muito. Não é aquele perfume que vai te acompanhar o dia inteiro, não, tá? É aquele perfume que vai te acompanhar em torno de 3 horas a 3 horas e meia, morrendo 4 horas na tua pele. Pelo menos foram as primeiras experiências que eu tive aqui com esse perfume. Tenho que testar mais, tenho que usar mais em dias com temperaturas diferenciadas do que eu utilizei, porque estava quente. Mas é uma fragrância que, em si mesmo, a fragrância eu achei maravilhosa, bem gostosa. Mas, infelizmente, pecou na fixação e na projeção. Como eles são perfuminhos, assim, que já imitam o frasco, né? E tem uma fragrância que segue ali o caminho olfativo, eu acho que vale a pena, sim. Mas se você não quer uma fragrância que fixe pouco, testar na sua pele, né? Que possa ser que se comporte diferente da minha. Mas tem que conhecer antes, tá? Mas ele é muito gostoso. Eu achei a fragrância muito, muito gostosa, tá? Usei também essa semana, um que estava paradinho, que fazia tempo que eu tinha utilizado, que é o meu Larissa Manoela, gente. O Larissa Manoela, pra mim, é composto de flores brancas. Flores brancas adocicadas com fundo bem fresco, tá? Só que aquelas flores brancas, que eu sinto uma leve cremosidade, que se eu passar muito, na primeira hora ele me incomoda um pouco. Não é aquele perfume que super projeta, super fixa, tá? A experiência que eu tenho com ele não é essa, mas ele também não some rapidamente da minha pele. Mas na primeira hora, se eu der muitas borrifadas do Larissa Manoela, ele me incomoda um pouco. Essa floralidade branca me dá uma certa agonia, tá? Mas é um perfume que tem essa vibe de menina metida, de menina chique, de uma coisa mais jovial, tá? Eu achei ele bem gostoso. Queria conhecer o novo, tá, gente? Mas que difícil conhecer o Jequiti aqui, porque não tem revendedor. Eu já tive, mas hoje em dia não tenho mais. Usei também o meu Liss Sublime, que é esse floral frutado gostoso. Eu sinto aqui características que eu sinto lá no Liss, só que aqui tudo mais leve, tudo mais redondinho. Eu digo que o Liss Sublime é o Liss, pra quem não deu conta do Liss, que lá é muito mais intenso todas as notas que a gente sente aqui no Liss Sublime. Então, ele é aquele perfume que... Mas vai demorar muito. Não, não vai demorar muito, não. Mas não foi nada. Maria tá muito esperta, gente. Então, gente, terminando. O Liss Sublime, pra mim, é a versão do Liss, pra quem não deu conta do Liss. Ele tem aquela parte frutada, ele tem aquela parte levemente floral, mas ele não é denso. Ele é mais redondinho, ele é mais leve, ele é suave. Inclusive, pra quem não gosta de perfume que não fixa muito, que não projeta muito, o Liss Sublime, pra mim também, não é uma opção muito boa, tá? Porque ele é bem leve, que ele perfume bem em casa, bem dia a dia. Ou pra quem tem sensibilidade às fragrâncias mais fortes, mais opulentas, eu acho que ele também é uma excelente opção. E pra finalizar, gente, eu trouxe aqui os dois últimos aqui que eu utilizei essa semana, que foi o Egeo Bomb Purple, que tem esse cheirinho de frutas roxas e um caramelo bem gostosinho aqui. Só que eu sinto ele bem azedinho, eu não sinto ele tão doce, tá? Porque o azedinho das frutas quebra um pouquinho desse adocicado. Ele não fixa muito, ele não projeta muito, dizem que ele vai ali na vibe do Fantasy Midnight, eu acho que vai sim na vibe, mas ele tem, cada um tem suas particularidades. Esse aqui, infelizmente, foi reformulado, então ele perdeu a projeção e a fixação, infelizmente, o Boticário faz isso com algumas fragrâncias, tá? Mas ele não deixou de ser um perfume gostoso, tá? Pra quem gosta dos frutados adocicados, esse aqui eu acho ele bem adolescente, bem jovial. Claro que, por exemplo, eu uso esse perfume, mas eu acho ele assim, pra dar de presente, de aniversário de 15 anos, ou pra menina de 16, 12, 14, eu acho que fica perfeito, tá, gente? Eu acho que a fragrância é bem fácil de agradar à juventude aí. Outro perfume também, pra finalizar, que eu utilizei essa semana, foi o Una Blush, gente, eu tava com saudade de utilizar esse perfume. É um perfume adocicado, floral, amadeirado, tem flor de laranjeira, ele tem um talcozinho aqui, algo empoado, que nos remete à maquiagem, à penteadeira de vó, mas ele não chega a ser um perfume vintage, tá? Algumas pessoas acham que ele tem um pezinho lá no faraway, no início eu não senti, às vezes eu sinto alguma coisa, às vezes não, então eu não sou muito apta pra falar sobre isso, mas é uma fragrância que em si é muito gostosa. Infelizmente, a Natura descontinuou, às vezes ela traz de volta aí, espero que traga outras vezes, mas é um perfume que eu gosto bastante, o meu tá aqui assim, ó, gente, porque eu não uso frequentemente, porque eu sei que não é um perfume que eu acho tão facilmente, não está tão à mão. Como eu não sou das que faz super backup de todos os perfumes que ama, então eu não tenho backup desse perfume, mas é uma fragrância que eu gosto bastante, que eu quero ter sempre por aqui. Então, gente, esses foram os meus usados da semana, me contem aí se vocês usaram alguma coisa em comum com as que eu usei aqui, e já que a gente está iniciando a semana, vamos desejar muitas coisas boas, uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, que o Senhor nos conceda aí dias melhores, sempre com muita saúde, muita paz, muita prosperidade pra todos nós, para os nossos familiares, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!